...de batom de cereja da Avon Mas a gente quer saber se você usou o batom de cereja do Rodolfo Qual é o dele? Não é lançamento? Eu não conheço não Esse eu nunca vi, queria testar Não vai ter nenhuma vez que eu vou cantar essa música sem falar cerveja Eu canto cerveja, ele tem ódio Julieta, eu passo a indivíduo quanto tempo fazendo a música e tu canta errado Eu? Você pode ter certeza Vai ser cerveja, eu escuto cerveja, Rodolfo, você tem que aceitar E aí gente, não? Eu amei que eu tive muitas indicações, meu propósito realmente era esse A mais paqueradora, não deu certo, mas eu tentei muito Paquerar, paquerou E beijar, não beijei, aliás, beijei Dei selim todo mundo Dentro da casa, acabou que não rolou, mas e fora da casa? Não rolou também ainda não E para comer o mundo Vem é isso? É isso?